Se não consegue fazer o que é certo, quer você queira ou não queira, então você realmente nunca terá vitória na vida, porque... Hoje eu quero pregar uma mensagem chamada, o seu levanta e vai, você levantou e foi? Sabe, todos nós nos sentimos assim às vezes, não é? É como se realmente não importa o que você faça, não importa se você é uma estrela de cinema, uma cantora famosa, uma faxineira, um pastor ou um funcionário de escritório, o que quer que seja, uma mãe que fica em casa, às vezes você se cansa de fazer o que está fazendo. Vamos, não é? Bem, você não precisa se sentir mal com isso, isso é algo da natureza humana, e isso geralmente é um sinal de que você precisa ter um pequeno ajuste de atitude, Ou talvez você só precise fazer uma pausa, ou fazer algo diferente, se refrescar, sabe? E eu sou muito diligente e disciplinada sobre o meu tempo com Deus, e meu estudo bíblico é a primeira coisa que faço todas as manhãs, e... E na semana passada, teve dois dias, segunda e terça-feira, que eu não queria fazer isso. Eu tentei ler a Bíblia e parecia que era como se nada fizesse sentido. Falei com o Senhor, mas realmente não senti vontade de seguir minha rotina normal? E eu não me senti mal com isso, teria havido um momento em que eu teria me sentido muito mal, mas às vezes você só precisa ter uma pequena pausa, e depois você volta e as coisas se refrescam. Agora, se você não suporta o que está fazendo o tempo todo, isso pode ser um sinal de que está fazendo a coisa errada, que talvez precise fazer uma mudança, e fazer uma outra coisa. Mas, acredito que um dos nossos maiores problemas é que dependemos demais das nossas emoções. E na verdade, a imaturidade espiritual, depende tanto de como você se sente, porque, sabe, se você não consegue fazer o que é certo, quer queira ou não queira, deixe-me repetir, se não consegue fazer o que é certo, quer você queira ou não queira, e então, você realmente nunca terá vitória na vida, porque o diabo, ele pode e quer e se deleita em brincar com o que sentimos. Alguém me perguntou, há anos atrás, como você se sente, como se sente sobre todas as viagens que você faz? Eu pensei por um minuto e eu disse, quer saber, tem muito tempo que não me pergunto isso. Às vezes, precisamos parar e nos perguntar, como eu me sinto em relação a isso? E ir além disso e fazer o que devemos fazer? Eu não, sabe, eu não amo ficar em hotéis, quero dizer, alguns deles são bons, o daqui é bom, mas eu fiquei em alguns que não são tão agradáveis, e não, são talvez os mais limpos do mundo, e não, há nada que eu odeie mais do que um hotel que é tão mal iluminado, e assim, sabe, é como se vocês não querem que nós enxerguemos nada, ou não querem que vejamos o quão sujo o quarto está aqui, ou qual é o problema aqui? Agora, quero que me escutem, não importa o que você faça, não importa as pessoas com quem está envolvido, não importa em que igreja vá, não importa com quem esteja casado, você sempre terá algumas coisas coisas, das quais você não vai gostar? Isso faz parte da vida. Então, não podemos focar no que não gostamos, porque se fizermos isso, estaremos com grandes, grandes, grandes problemas. Mas concentre-se no todo. Eu não sou louca por algumas partes do que eu faço, sabe? Eu faço isso há 45 anos, e honestamente, às vezes, eu me canso de pedir dinheiro. Você acha que se cansa de ouvir isso? Bem, deveria estar do outro lado, sabe? E ser aquele que tem que se levantar na frente das pessoas e pedir algo o tempo todo? É por isso que, quando você está na igreja, alguém pede uma oferta, precisa sorrir para eles, você precisa ficar feliz, porque essa não é a coisa mais fácil do mundo, mas não posso ter um ministério como esse sem dinheiro. Não consigo sair e ganhar dinheiro para isso, então eu não tenho escolha, a não ser pedir. Bem, e essa não é... Essa não é a parte que eu mais amo, mas eu amo o que eu estou fazendo. Veja, para fazer qualquer coisa, entenda isso, para fazer qualquer coisa, como ser casado com alguém, sempre haverá partes que você não gosta. Houve uma época em que passei a me concentrar em tudo que havia de errado com Dave. Sei que vocês acham que ele é perfeito, mas ele não é. Ele é quase, mas não é. E Deus me disse para... Ele pôs no meu coração, faça uma lista, anote tudo do Dave que você não gosta, e tudo que você gosta. E quer saber? Superei o meu problema bem rapidinho, porque a lista do que eu gostava era muito mais longa. E acredito que alguém aqui hoje precisa ouvir isso, porque você tem se concentrado demais na coisa errada, no que há de errado com o seu filho, no seu trabalho, com o que há de errado com a igreja, no que há de errado com você. Você não precisa se concentrar em tudo que há de errado com você o tempo todo. Você está mudando, Deus está te mudando. E sabe, a Bíblia diz que nós devemos nos concentrar nas coisas positivas da vida. As únicas pessoas que têm sucesso são aquelas que conseguem fazer o que sabem que devem fazer, sem ter a empolgação para motivá-las a isso. É mais divertido quando é empolgante. Eu me sinto muito animada esta manhã, mas não sei, sabe? Talvez um terço do tempo ao longo do ano. Eu posso não me sentir tão animada assim, porque já vou ter feito isso várias vezes. Sabe, eu sempre digo que há um começo e ele sempre é animado. O início, qualquer coisa nova é empolgante, não é? Isso vem com o pacote, ficamos animados. Agora, cara, se você chegar até o final, e sabe, eu digo se, bem alto, se você chegar até o fim, isso é empolgante. Cara, eu terminei, mas existe um meio? Só as pessoas que conseguem passar pelo meio é que chegam ao final. Alguns precisam ver isso hoje, sabe? As pessoas querem ser normais aos olhos do público e as pessoas normais querem ser bem vistas. Um dia eu estava em uma mercearia. Uma senhora me viu e... Joyce, o que você está fazendo aqui? Eu disse, bem, acredite ou não, eu sou como todo mundo, sabe? Acho que quando você é uma pessoa pública, especialmente quando está em algum campo espiritual, as pessoas pensam que você simplesmente flutua numa nuvem o dia todo, cantando aleluia no coral celestial. Fazemos o que todo mundo faz. Nós temos as mesmas coisas que todo mundo tem. E sabe, às vezes você fica um pouco cansado disso. Eu me lembro de estar no banheiro uma vez, eu estava sentada numa baia, no vaso sanitário, e uma senhora ao meu lado perguntou, posso tirar uma foto? Eu disse, bem, eu espero que não seja aqui agora. Talvez você pudesse esperar até eu sair daqui para fazer isso. Então, sabe? Deus quer que nós sejamos cheios de zelo e de entusiasmo. Ele gosta de fogo, de gente quente, sabe? Agora, como nós podemos esperar deixar alguém animado com Jesus, se nós mesmos não temos nenhum entusiasmo? E você ainda não viu nada, até que esteja fazendo um culto e todos parecem que estão mortos. Sabe, eu me lembro de uma vez que fui convidada para uma igreja de uma certa denominação e, eu não sei, havia lá talvez umas 30 pessoas, e quero dizer, parecia que eu estava fazendo um funeral. Eles estavam, era uma igreja religiosa, e eles não estavam acostumados com mulheres pregando, acostumados a pessoas empolgadas como eu, e quando nós terminamos, David disse, eu não sei como você fez isso. Me deixa louca quando as pessoas são assim, eu vou e arregaço as mangas espirituais e penso, eu vou fazer você feliz, quer você queira ou não queira. Você vai ficar feliz. Nada de louvor morto ao Senhor, diz a Bíblia. Salmo 115, verso 17, não são os mortos que louvam ao Senhor, nem aqueles que descem as regiões do silêncio. Não tem uma atitude morta, não seja o que eu chamo de parte do The Walking Dead. E sabe, como Jesus disse, sepulcros caiados, cheios de ossos de homens mortos, se alguém tem que estar feliz, deve ser nós. Certo? Eu acho que esse é um dos cartões de visita, uma das maneiras que podemos atrair as pessoas para Jesus, é através de ter uma atitude consistentemente boa, através da alegria, através da paz, e não ficarmos chateados com o que todo mundo fica chateado, e sermos alegres. Isso não significa que tenhamos que sair por aí rindo o tempo todo, ou, sabe, ficar assim, todo animado. Você não deve ser como o vendedor que estava entusiasmado, era o seu primeiro dia vendendo o aspirador, e ele estava assim, ó, eu estou tão animado, e ele tocou a primeira campainha, a dona veio, abriu a porta, e ele passou pela senhora, e correu para dentro da casa, e tirou um saco plástico preto, e jogou todo aquele excremento de vaca por todo o chão dela, e então ele disse assim, agora, senhora, se eu não conseguir limpar tudo com esse aspirador, e eu vou comer tudo isso aqui. E ela disse, você prefere com ketchup ou com molho de pimenta? E ele disse, parecendo meio atordoado, disse, por que pergunta isso? Ela disse, porque não tem eletricidade aqui, meu filho. Eita. Você pode ficar um pouco entusiasmado demais, sabe, e se meter em problemas, você não pensa no que está fazendo? Romanos 12, verso 11, e diz, nunca sejam remissos no zero e no esforço sincero, sejam ardentes e fervorosos no espírito. Agora, eu não estou pedindo para você rir o tempo todo, mas todos podemos sorrir. Vamos tentar agora mesmo. Sorria para mim. Veja, cara, isso é tão... Leva toda a atmosfera para cima, olha só, num minuto. Sabe, realmente precisamos aprender a sorrir mais na vida. É incrível, se você sorrir para as pessoas, elas geralmente sorrirão de volta. E se tem algo que precisamos neste mundo, é de um pouco de alegria, porque lá fora é tudo negativo, puxando tudo para baixo. E quer saber? O trabalho de fazer a coisa certa é nosso. não podemos esperar que os pecadores façam o que é certo, eles nem sabem como fazer isso. Então, nós temos que ir mais alto e estamos vivendo um momento muito único nesse tempo na história. E você não está aqui por acaso, Deus escolheu você para este período de tempo na história e cada um de vocês aqui tem um chamado para o ministério. Amém? As pessoas que precisavam estar aqui hoje provavelmente não pisariam neste lugar aqui, mas você trabalha ao lado delas, você mora ao lado delas e você nem precisa necessariamente pregar o evangelho para elas, você só tem que viver a vida. E então, só sai e seja o que você deveria ser. Amém? Então, vamos ficar um pouco mais animados. se você é rabugento com algo que não gosta em sua vida, deixe-me dizer, todo mundo tem coisas em sua vida que elas não gostam. Então, vamos para Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Quando você vai trabalhar, precisa dizer, Deus, eu vou fazer isso para você. Quando se veste de manhã, você diz, Senhor, eu estou me vestindo para você e o que quer que eu use hoje? Algumas pessoas se vestiriam um pouco melhor se pensassem no fato de que estão se vestindo para o Senhor. Às vezes, eu penso, você não tem um espelho na sua casa? Parece que você nem tentou se olhar no espelho hoje de manhã, sabe? Você não precisa jogar sua roupa na secadora e deixar lá a noite toda, se levantar e se vestir e ir para algum lugar. Use um pouco de bom senso, já que vocês sabem que receberão uma herança do Senhor como recompensa, pois é a Cristo que estão servindo. E nós não. Servimos a Deus apenas sendo um porteiro na igreja ou se voluntariando para uma viagem missionária. Tudo o que nós fazemos, Deus está interessado. E você serve a Ele com tudo aquilo que você faz. E pode ser muito feliz com o que você está fazendo, mesmo as partes que não gostam, se você viver com esse pensamento em mente, eu estou fazendo para o Senhor. Eu não estou fazendo para os homens, mas para o Senhor. E tudo o que fizermos para Deus, Deus vai sempre nos recompensar no momento certo da nossa vida. Amém? Tenha grandes expectativas para o seu futuro. Se você quer ter um sonho, não tenha um pequeno, tenha um grande. Não é preciso mais energia para ter um sonho grande do que um sonho pequeno? Você não precisa esperar sentir. Você pode decidir ter um. Estou crendo em grandes coisas este ano. A palavra que Deus me deu para o nosso ministério este ano foi Aumente a sua fé. E eu pensei, o Senhor quer que eu creia mais. Somos muito abençoados, estamos fazendo muitas coisas ao redor do mundo. E eu até recebi uma palavra de um profeta que ministrou a mim. Nem comece a pensar que você acabou, porque não acabou ainda. Deus não quer que nenhum de nós às vezes, quando você está fazendo algo há muito tempo, mesmo no seu casamento, deviam estarmos casados há 54 anos. Ok, bem. Sabe? Oh, são 56 anos. Me perdoe. Veja, eu nem sei há quanto tempo estou casada. E, sabe, nós estamos nos divertindo mais agora do que nunca, porque nós dois temos problemas de audição. E as palavras mais faladas na nossa casa são, hã? Ou o quê? Acho que agora David diz o quê mesmo que ele me ouça, porque isso virou um hábito. Bem, nós dois vamos olhar um aparelho auditivo na próxima semana. Vamos ver como será. ele tem um aparelho, mas não usa porque não quer nada do lado de fora do ouvido. O David não quer parecer velho. Ele vai fazer 83 em julho e ele não quer parecer que tem isso. E, claro, eu vou fazer 49 em junho. Ele se casou com uma... Se casou com uma mulher bem mais jovem do que ele, mas numa noite dessas, eu fui meio travessa. Eu me levantei para o banheiro, então eu voltei e eu dei um chute na canela dele, sabe? Ele me chutou de volta, eu chutei ele de novo. E eu rio e disse, você tem 83, estou prestes a fazer 80 e aqui estamos nós nos chutando na cama. Bem, sabe? Você precisa... Não... Não perca a graça das coisas só porque está fazendo isso há muito tempo. Você me ouviu? Não se acomode e diga é... Sabe? Eu vejo esta mesma cara há tanto tempo que eu não aguento mais. Você tem que... Você precisa fazer as coisas para se manter animado e muito disso tem a ver com seu pensamento. Tem a ver com... Você pode pensar as coisas de propósito. Precisa pensar no quão abençoado você é. E quer saber? Bem, eu odeio ir ao supermercado. Bem, você quer comer? E eu... Cara, eu tenho que limpar a casa. Eu odeio fazer isso. Bem, você quer uma casa para morar? E muitos de vocês que constantemente encontram algo de errado com quem estão casados, há pessoas solitárias que não têm com o que comer e adorariam ficar com quem você está dispensando. Amém? Sabe, eu acredito que essa atitude nos molda e nos quebra. Ouviram o que eu disse? Veja, você pode ser talentoso, muito talentoso e ter uma atitude ruim e você vai fracassar na vida. E você pode não ser tão talentoso, mas ter uma atitude ótima e você terá sucesso em sua vida. Então, você não precisa se preocupar se está aqui hoje e não tem tanto estudo quanto uma outra pessoa ou não se acha tão inteligente quanto aquela outra pessoa. Você pode compensar tudo isso com uma ótima atitude. Sabe, seja a pessoa no seu trabalho que chega um pouco mais cedo e fica até um pouco mais tarde, está sempre disposta a fazer algo extra que precisa ser feito. E seja grato. Meu Deus, seja grato. sabe, quando o seu levanta e vai, se levantou e foi e você fica entediado, pense no quão abençoado abençoado você é. E um dos maiores exemplos que eu posso pensar sobre entusiasmo é a primeira vez que eu fui à Índia, sabe? O primeiro lugar que me levaram foi para uma colônia de leprosos. Nós fomos levar alimento para as pessoas naquele dia. e então um dos leprosos tinha parte do dedo dos pés e das mãos corroídos, sabe? Os dedos estavam bem rígidos pois não tinham ninguém para ajudá-los e assim. É uma doença muito facilmente tratável mas eles não sabiam disso. Então eles tratavam do modo antigo. E um dos leprosos veio até mim e ele estava tão animado. Ele disse eu quero que você venha e veja a minha casa nova. E assim então eu fui com ele e a casa nova que ele estava animado era um buraco cavado na encosta de uma colina e todas as paredes e o chão eram de terra e a única coisa que tinha era uma rede onde ele dormia. E sabe? Neste canto havia umas duas ou três panelas amassadas uns dois pratos velhos surrados e ele estava mais animado do que muitos cristãos que eu vejo que tem casas grandes e três carros e ótimos empregos e uma igreja maravilhosa para ir e um colchão todo macio para dormir todas as noites. Vamos! Nós precisamos tirar o foco de nós mesmos e sermos realmente agradecidos precisamos ser exageradamente agradecidos vamos lá gratos salmos 100 verso 4 sejam gratos e declarem isso agradeça a Deus e agradeça as pessoas da sua vida que fazem a diferença para você sabe? Tem tantas pessoas que me ajudam eu me lembro de quando eu tinha de lidar com tudo eu me lembro de sentar numa máquina daquelas de escrever padrão não era elétrica e eu tinha que responder as minhas correspondências do ministério e fazer as contratações e demissões e este homem sentado aqui ao lado do David o pastor Michael Scheper ele é um pastor e um dos trabalhos dele que eu deleguei de bom grado é a resolução de conflitos ele lida com todas as pessoas infantis do ministério que não querem se dar bem e encontram coisas bestas para ficarem com raiva sabe? e quando ficar mais velho você vai olhar para trás e vai se lembrar das coisas bobas com as quais você ficou bravo e você vai pensar que perda de tempo foi isso amém? e talvez você precise dessa palavra agora talvez alguém esteja aqui hoje de manhã e você está torcendo o seu nariz por causa de algo que você não gosta pensa bem pensa no que você gosta sabe? espere a palavra esperar espere em Deus é uma palavra muito interessante porque não significa apenas sentar e dizer bem eu espero que Deus faça alguma coisa eu estou esperando sabe? a palavra esperar significa expectativa aguardar e o que? você faz com a sua imaginação o que? você vê para si mesmo para o seu futuro você acha que as coisas nunca vão mudar na sua vida ou você está acreditando em Deus que as coisas vão mudar a pior coisa que você pode fazer é olhar para alguém e dizer você nunca vai mudar nunca diga isso aos seus filhos nunca diga para a pessoa com quem está casado porque Deus pode mudar qualquer pessoa a qualquer momento que você pode mudar